Ela é a top, o baile todo agitou Mandou bem na pista e vai na bunda o delirou Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Ela é a top, o baile todo agitou Mandou bem na pista e vai na bunda o delirou Palmas que lá vem na passarela, vem na pista Lá vem ela toda black, sensual, todos passam mal Rainha do baile, chapa quente, o Bob Marley tá na mente A desejada da geral, ela é sensual Quando ela passa para tudo, deixa louco Os vagabundo é zica, é tentação, o bagulho é novo Ela é a top, o baile todo agitou Mandou bem na pista e vai na bunda o delirou Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Quente como no inferno, feiticeiro amor eterno Quem pegou virou paixão, ramelou, ficou na mão Melhor que Helena de Troia, deixou mais de mil na nóia Aí senteia, bota fogo, a melhor do baile todo Ela é a top, o baile todo agitou Mandou bem na pista e vai na bunda o delirou Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem E se passa e tá nojete, gosta de fumar um beck Dá trabalho pros coxinha, bate boca, perde a linha Num V8 em dia, deu uma ceireiro, roubou a cena Nossa puta que pariu, fugiu da Blitz e sumiu Ela é a top, o baile todo agitou Mandou bem na pista e vai na bunda o delirou Ela é a top, o baile todo agitou Mandou bem na pista e vai na bunda o delirou Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem Eu sei melhor que ninguém, que logo mais ela vem